Dois, três... Dois, três... "... vivem felizes para sempre... Quatro! Que som? Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Se soa assim, eu sou da minha periguida Na capa de carro, em calentrinhas, vem aqui o bim Eu fiz uma canetinha, vem aqui o bim Fazendo uma bolinha, vem aqui o bim Vida, 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 danoninho, 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 danão E vitamina pra gente brincar, brincar Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com esconda vocês é, mas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão eu me dou uma luva E se fácil chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gargota morrar no céu Vai rolando, contornando a imensa curva Norte e sul, pinta um barco a vela Branco navegando, é tanto céu e mar Um beijo azul O que é isso? Não chorou! Já reclamo o meu nome! Eu vou ao campo do Norte e sem terra! Eu! Eu chorou! Que caralho! Não contava sobre a astúcia? Eu!